Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. Com a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, o Governo Federal começa a seguir o protocolo de ação de controle e prevenção. O ministro da Casa Civil, Braga Neto, realizou uma reunião ontem à noite no Palácio do Planalto com mais oito ministros para alinhar e distribuir as atribuições. E com o crescimento de casos do novo coronavírus, aumenta também a preocupação das pessoas. Diante disso, a Organização Mundial da Saúde informa que a doença tem uma taxa de mortalidade baixa e grupos de risco específicos. A taxa de mortalidade pelo novo coronavírus é de cerca de 2% de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Na China, onde estão concentrados 96% dos casos, a taxa é ainda menor, 1%, já que as pessoas começam a desenvolver anticorpos contra a doença. Os grupos de maior risco são adultos com 60 anos ou mais, gestantes e crianças menores de 2 anos. Até agora, nenhuma criança na faixa entre 0 e 9 anos morreu vítima do novo coronavírus. Segundo a OMS, a probabilidade de contaminação por meio de mercadorias comerciais é pequena. Isso porque o vírus é pouco resistente no ambiente e a diferentes condições de temperatura. Por ser pouco resistente, o novo coronavírus pode ser morto por produtos de limpeza, como o álcool a 70% e a combinação de água e sabão. Rússia, China e Estados Unidos já pesquisam uma vacina e a China espera ter a epidemia sob controle no fim de abril. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro já está de volta à Brasília, depois de passar o feriado do Carnaval numa unidade militar do Exército no Guarujá, em São Paulo. Bolsonaro esteve pela manhã no Ministério da Defesa. E a repórter Luana Karen acompanhou e tem outras informações ao vivo para a gente. Oi, Luana, tudo bem? Olá, Roberto, tudo bem? A reunião durou cerca de uma hora e meia. Hoje em dia, participaram os ministros da Defesa, da Justiça e Segurança Pública, da Casa Civil, do Gabinete de Segurança Institucional e da Secretaria de Governo. E o assunto foi a questão da segurança no Ceará. Os ministros relataram ao presidente a visita que fizeram ao Estado nesta semana. O governador Camilo Santana pediu ao governo federal a prorrogação das forças militares no Estado. O decreto de garantia de lei e ordem termina nesta sexta-feira. Ao final da reunião aqui no Ministério da Defesa, o ministro Fernando Azevedo e Silva disse que o presidente Bolsonaro ainda não tomou uma decisão sobre se vai acatar ou não o pedido feito pelo governador do Ceará. Nós detalhamos o que nós vimos, a conversa com o governador do Estado, tivemos várias reuniões lá e nós reportamos a ele o que aconteceu lá. Foi só isso aí. A GLO está em vigor até amanhã, o presidente não decidiu ainda. E a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá.